Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Hoje nóis tá monstrão, só rabio aluda no bagulho irmão Hoje nóis tá monstrão, seja na chilena ou será o passado a mão Hoje nóis tá monstrão, só rabio aluda no bagulho irmão Hoje nóis tá monstrão, seja na chilena ou será o passado a mão Deixa eu dar ideia pra você comédia, aqui é pipeiro de responsa não ramela Sigo os critérios, mantendo a linha, representando a arte na pura sintonia Entre o das antigas e os pipeiros de agora, sem acepção Brasil é pipa dentro e fora Onde estiver um brasileiro a arte encanta, colorindo o céu ou no sorriso da criança Que pede pro pai, pai compra uma pipa, quero a vermelha amarela colorida Hoje nóis tá monstrão, só rabio aluda no bagulho irmão Hoje nóis tá monstrão, seja na chilena ou será o passado a mão Nada contagia mais que uma pipa, ver o céu lotado mesmo em crise, só alegria Sempre preparado, álcool em gel na mão A máscara no rosto, cuidando da proteção Destaque pros vazados e os peixinhos da ZL A arte incontestável da quebrada que se segue A força do pipeiro sobre a diversidade Do Brasil a Japão, nos laços da irmandade Saudação a todos os pipeiros Que representam a arte, os monstrãos verdadeiros Das pipas que subiram no balão, a gente viu O recado tá dado, só os monstros no Brasil Hoje nóis tá monstrão, só rabio aluda no bagulho irmão Hoje nóis tá monstrão, seja na chilena ou será o passado a mão Hoje nóis tá monstrão, só rabio aluda no bagulho irmão Hoje nóis tá monstrão, seja na chilena ou será o passado a mão Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma